Voltou-se por Corinthians, eu gostaria de conhecer a casa na minha frente, se eu estivesse na minha frente, me doando uma luva, uma camisa atrasada, eu acho que eu desmaiava na hora. Ele gostou do Corinthians, ele... Ah, Maria, ele não pode ver o time do Corinthians. Não pode ver o jogo do Corinthians. Quando o Corinthians for o gol, quando ele pinha as pernas dele, ele ficava doidinho. Gol, Corinthians, Corinthians, foi o gol, gol. Assim, eu tava jogando bola, eles começaram a bater em mim. Aí, eu fiquei assim. Ele jogando no recreio, sozinho lá. De repente, chegou os meninos, ele começou a ganhar. Foi os meninos com raiva, começou a espancar ele. Até ele putar a perna, foi muito difícil. Tá sendo difícil até hoje, né, que ele não tá suportando essa perna dele. Pediu ao médico que for pra estar nesse sentimento, doutor. Melhor tirar essa perna de uma vez. Ali foi, pensou, pensou que não tinha mais jeito e tirou. Gostei do campo. Parecia eu mesmo ali no campo, e todo mundo fazendo assim. Ó, cara. Mano! Tem uma perna, mas tem que conquistar, né? É só ser forte e infiel. Você vai entrar com ele, com essa perna, tá? Você já fica com ela agora. Obrigado por você ter vindo, por você estar presente. Vai trazer essa energia boa do nosso poderoso Timão. Legal! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.